...de Cardoso e Wesley. ...de Cardoso e Wesley. ...de Cardoso e Wesley. ...de Cardoso e Wesley. Eduardo Arroz está no quinto dia de recuperação de uma lesão também em grau 1. Oito a dez dias na fase de tratamento e após vai para a transição. E o Natan, o Natan é cansaço muscular. O Natan é um atleta que tem um passado de algumas lesões. E o departamento médico, junto com o treinador, decidiu. Ele só vai quando ele tiver 100%. Ele está cansado, a gente não libera ele. Ele não está com nenhuma lesão. Mas é um atleta que você tem que ter um treinamento diferenciado. Dentre esses cinco atletas, doutor, quais são os que têm chance de jogar na quarta-feira de cinzas contra o Petrolino? Veja bem, a princípio, o que teria condições seria o atleta da Wesley se sentir bem. Porque ele não tem nenhuma lesão. Tiago Cardoso é prematuro falar porque são oito dias. E como foi na terça-feira, só na segunda ou terça-feira a gente vai liberar para a transição. Acreditamos que o atleta que volta para a transição não vai para o jogo dois dias depois.